Uma Vez Você Me Perguntou Falar Já Me Dizia Que Não Era Uma Pergunta E Sim Uma Decisão Respondi Que Achava Que Mentir Não Era Certo É Melhor Uma Palavra Dura Do Que A Traição E Se O Coração De Qualquer Jeito Vai Ficar Deserto É Inútil Se Preocupar Tentando Achar Alguma Explicação Pois Quem Vai Embora Sabe O Que Escolheu Quem Fica Nem Sabe Ao Certo Se Perdeu E Só Mesmo Tempo Pode Responder As Coisas Que São Difíceis De Entender Não Vou Procurar Motivos Nem Razão Não Vou Questionar A Sua Decisão Na Vida Ninguém Faz Tanta Falta Assim Até A Saudade Um Dia Chega Ao Fim Só Posso Dizer Eu Não Queria Te Perder Respondi Que Achava Que Mentir Não Era Certo É Melhor Uma Palavra Dura Do Que A Traição E Se O Coração De Qualquer Jeito Vai Ficar Deserto É Inútil Se Preocupar É Inútil Se Preocupar Tentando Achar Alguma Explicação Pois Quem Vai Embora Sabe O Que Escolheu Quem Fica Nem Sabe Ao Certo Se Perdeu E Só Mesmo Tempo Pode Responder As Coisas Que São Difíceis De Entender Não Vou Procurar Não Vou Procurar Motivos Nem Razão Nem Vou Questionar A Sua Decisão Na Vida Ninguém Faz Tanta Falta Assim Até A Saudade Um Dia Chega Ao Fim Só Posso Dizer Eu Não Queria Te Perder Não Queria Te Perder Não Queria Te Perder